Se apertar e a produção bagulha, vocês são apaixonados mesmo. Se não acontecer, eu queria ir pra casa conversar. Então, eu tenho muito tempo, tá? Vai lá. Então, essa saída, eu quero ver todo mundo dentro, bonito e um bobo forte. Opa, a gente não faz mais que eu posso pedir uma coisa. Opa, a gente não faz mais que eu posso pedir uma coisa. A gente não faz mais que eu posso pedir uma coisa. Um pouco mais de sentimento Um pouco mais de sentimento Um pouco mais de sentimento Eu cansei um paixão pra me liberar De alinhar, alinhar, desastre Vem me dar seu amor Vem que eu quero você Vem me dar seu amor Vem que eu quero você Vem que eu quero você Vem que eu quero você Não é sonho nada Vem na madrugada Vem que eu canto Will ser enche um tipo Por toda a sua vida A vida do corpo do tempo Amém. 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 Até segunda que vem. Tchau! Mais um, mais um, mais um, mais um!